Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês o que tem na minha bolsa de levar para a igreja. Espero muito que vocês gostem de acompanhar, então já deixa o seu like e se você quer nesse vídeo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos e já se inscreva e ativa o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês serem notificados e bora para o vídeo! Então bora lá! A minha bolsa é essa daqui, a última bolsa que eu usei para ir para a igreja, né? Essa daqui eu já mostrei as minhas bolsas em vídeo aqui em formato de shorts, mostrei para vocês bem rapidinho, né? Porque foi um vídeo bem curtinho e a bolsa que eu mais uso é essa daqui, ó, essa preta aqui e eu carrego a sombrinha assim porque tem dias que quando eu vou para a igreja está chovendo e como a bolsa é pequena e a sombrinha é grande, então eu coloco ela assim para poder ficar mais fácil, né? Então deixa eu tirar a sombrinha aqui para mostrar melhor para vocês. Então a bolsa é esta, ela é vernizada, como vocês podem ver, preta, tem esses detalhes aqui que é tipo uns pezinhos que não fica totalmente no chão, né? Essa parte aqui, esses negocinhos aqui, tipo, dá apoio para a bolsa. Aí vem com esse zip aqui e ela também vem com a alça para usar, é, transpassada, só que eu não gosto de usar, nunca usei ela com a alça, eu gosto de carregar ela assim, ou seguro na mão ou eu coloco assim no braço, né? Fica melhor. Então vamos lá, o que é que tem dentro dela? Nesse bolsinho aqui temos, geralmente fica esse brilho labial meu aqui, que é um brilho color trente que eu comprei na Avon, ele é sabor de morango, gosto bastante. E aqui fica esse brilho labial e a chave da casa. Aqui ela vem com esse chaveirinho, tipo chaveirinho, que eu acho um charme, esse negocinho aqui. E vem na bolsa mesmo, grudado na bolsa, assim, tipo amarrado, né? Aí aqui a bolsa tem esse detalhe aqui na alça, que eu acho bem, bem chique. E aqui, e nessa parte aqui para abrir, tem que abaixar e puxar para cima, aí abre. Aqui nessa primeira parte, vamos ver o que é que tem. Tem um papel, sempre gosto de carregar papel. Tem uma caneta, que a gente sempre pode precisar, né? E aqui, temos um papel de bala e esse house aqui. Mais papel de bala. Eu sempre gosto de ter, nem sempre tem, né? Mas eu gosto de ter para distrair os meninos um pouco. Então, essa parte aqui, ele é assim, ó. Para abrir, tem que abaixar e levantar. Aí nessa outra parte, aqui atrás, é um botão de pressão, que eu fiquei até com medo desse botão soltar, porque olha como é que fica. Então, tem essa parte aqui. E nessa parte de cá, deixa eu pegar aqui. Temos uma sacolinha. Eu sempre carrego uma sacolinha, porque a gente sai, assim, nunca se sabe o que pode acontecer, né? Então, eu sempre tenho, em qualquer bolsa minha, eu sempre carrego uma sacolinha. Então, eu deixo nessa parte de fora aqui. E é só isso. Eu sempre carrego sacolinha, porque eu gosto de carregar sacolinha. Porque já aconteceu de eu precisar de sacola e não ter sacola. Então, eu fiz um propósito. Sempre, em todas as bolsas minhas, eu deixo uma sacolinha. Seja essa preta, seja as outras bolsas. Eu sempre carrego uma sacolinha na bolsa. Aí, essa outra parte do meio, fica esse zíper, que eu não gostei muito. Eu acho esse zíper, dá a impressão que ele gruda, garra. E olha pra vocês verem. Eu preferi aquele outro modelo de zíper. Mas, como o modelo da bolsa que tinha no momento era só essa, então, eu acabei pegando assim mesmo. E nessa parte de dentro, o tamanho da bolsa, como vocês podem ver, é esse tamanho aqui, ó. Então, não é uma bolsa muito grande, mas que super me atende, né? Porque, como os meninos já estão grandes, né? Lucas tem cinco anos e Miguel tem oito. Então, tem aquela necessidade de ficar pegando troca de roupa pra eles, toalha umedecida, enfim. Então, aqui tem o meu véu, né? Eu carrego ele nessa bolsinha mesmo, que parece um véu. Então, tem esse véu meu. Aqui tem essa toalhinha. E ela tá com esses negócios aqui, porque aqui tinha, tipo, um aplique. Aí, minha irmã tirou. Foi até ela que me deu essa toalhinha. Então, eu deixo essa toalhinha aqui, porque, caso precisar, e a maioria das vezes que Lucas vai pra igreja, ele dorme. Por mais que eu coloque ele pra dormir de dia, ele dorme. Principalmente dia de semana. Então, eu carrego a toalhinha pra quando ele dormir, né? Eu colocar, pra ele colocar a cabeça no banco ou no meu colo. Aí, aqui, temos a minha bíblia, né? A minha bíblia. Essa bíblia era até do meu esposo. Agora é minha. Então, o tamanho da letra é assim. E aqui, temos o meu inário em dó. Meu inário de música. Eu até pensei em comprar um inário pra mim. Aquele inário com a bíblia. Só que, como ele não é de música, né? Então, vou ficar com isso aqui mesmo. Quando eu uso aquela bolsinha rosa minha, que vocês já viram aí em formato shorts, quando eu vou pra igreja com ela, eu coloco o inário dos meninos. Aí, aqui, tem um álcool em gel. Porque eu sempre carreguei álcool. Mesmo antes da pandemia, eu sempre gostei de ir. Sempre tá higienizando a mão. Minha, né? E até mesmo dos meninos. Meu esposo também. Então, aqui, temos uma calcinha dentro da sacolinha. Dentro do saquinho. E aqui nesse bolsinho. Aqui não tem nada. E aqui também não tem nada. Aí, do lado de cá, tem esse zíper. Vamos ver o que é que tem nesse zíper. Temos um absorvente. Temos outro absorvente. Mulher prevenida. Aqui tem um rolo de papel higiênico no saquinho. Né? Mulher prevenida sempre carrega, né? Se tem calcinha, tem absorvente. Tem papel higiênico. Aqui tem dois cotonetes. Porque é horrível a gente sair de casa, e o ouvido coçar e não tem um cotonete pra limpar o ouvido. E aqui, por último. Acabou. Aqui temos duas amostrinhas de perfume. Tem essa fragrância Humor. Que o cheiro é muito bom. E tem esse essencial exclusivo aqui também. Que são... É um cheiro bem agradável. Então, tem essas duas amostrinhas. Pra casa acontecer, né? A gente sair, esquecer de passar perfume. E aqui também eu gosto de carregar uma amostrinha de hidratante. Que não está nessa bolsa aqui, mas está na outra bolsa. Então, foram essas coisas, né? Que eu carrego aqui na minha bolsa. De ir pra igreja. Tem outras bolsas, de acordo o lugar que eu vou. Eu vou colocando o que realmente eu vou precisar. Mas pra ir pra igreja, eu carrego essas coisas aqui. E aqui também eu sempre carrego uma garrafinha de água. Não está aqui, né? Porque eu já cheguei da igreja e já tirei. Mas basicamente é isso. Aí aqui, nessa parte de dentro aqui da minha bolsa, eu também carrego aqui o Inárdos Menino. E meu celular, que eu coloco aqui na parte de dentro da bolsa. Deixa eu fechar ela aqui. Ela é bem pequenininha, mas que super me atende. Então, esse foi o vídeo, né? Mostrando pra vocês o que eu carrego na minha bolsa de levar pra igreja. E esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando pra vocês aí o que eu carrego na minha bolsa de levar pra igreja. Como eu falei pra vocês, de acordo com o lugar que eu vou, igual quando eu vou pra outros lugares, eu carrego, né? Eu troco o que que tá aqui dentro, eu tiro e coloco o que eu vou usar pra tal lugar que eu estou indo, né? Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!